Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje nós celebramos a solenidade do coração de Jesus. Deus nos ama profundamente e Ele nos amou com um coração humano e divino. Um coração que conhece profundamente os nossos cansaços, as nossas angústias, os nossos padecimentos, conhece profundamente o nosso sofrimento. E Ele nos ama com um coração compreensível, ou seja, um coração que compreendendo é sensível aos nossos sofrimentos. O amor existe aonde existe compreensão. O amor existe aonde existe perdão. O amor existe aonde existe compaixão. E Jesus nos convida hoje a compartilhar com o seu coração. Nos convida a compartilhar do seu coração compreensível, desse amor que deseja dividir conosco o nosso peso. E por isso nos apresenta o seu coração manso e humilde, como essa escola de amor. Aprendei de mim, vai dizer o Senhor, que sou manso e humilde de coração. O caminho do amor só é acessível para quem é manso e humilde. Porque o amor é mansidão, é misericórdia. O amor é necessariamente humilde. Quem ama também é humilde. Falar do coração de Jesus é falar dessa certeza que nós precisamos ter. A certeza de que Deus nos ama. E em seu amor, Ele se entregou por nós. Ser devoto do coração de Jesus é ser devoto da grandiosidade do amor de Deus por nós. É estar inteiramente voltado para este amor. Coração significa isso. Essa inteireza, essa grandiosidade, esse amor profundo. Quando se fala nas Sagradas Escrituras do coração, não se alude a um sentimento passageiro. Mas é esse sentimento profundo do coração do Cristo. Cristo que nos amou totalmente. Amou com o corpo, com a alma, com tudo aquilo que Ele é. Com toda a profundidade que Ele é. E nisso se traduz a verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em conhecer a Deus e nos conhecermos a nós mesmos. Em olhar para Jesus e reconhecer em Jesus o amor que nos anima, que nos ensina, que nos guia. E que compartilha conosco o Seu jugo, que é suave. Busquemos nos refugiar nesse coração. Busquemos aprender do coração de Jesus o Seu amor. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.